Você mesmo, você tá falando direto aí? Ah, a gente encontrou um cara MT, ele levou uma surra do MT aí, ele foi jogar X1. Pois é, levou uma surra. Aí eu mandei, ele queria ir X1 contra o cara, aí eu deixei, né? O cara meteu uma surra dele com o MT dele. Que isso, mano? Que isso, mano? Não, tá gravado, vai tomar no cu. Porra!